A chegada de Cristiano Ronaldo ao seu novo time agora na Arábia Saudista O CR7 é jogador do Al Nasser, foi apresentado hoje com uma grande festa Uma cerimônia realmente digna de Cristiano Ronaldo de CR7 De um dos maiores jogadores de todos os tempos do futebol Amanhã, matéria especial aqui pra gente falar um pouco mais sobre essa fera Que sai da Europa, vai pro futebol árabe pra ser aí Muito bem pago na casa dos bilhões de reais, Samuel Sintra Pra ser mais preciso, trinta e quatro reais por segundo Trinta e quatro reais por segundo Por segundo, é só o que nós já falamos aqui Não dá pra contar, né? Tá certo, Maranhão E a gente volta com detalhes também aí com relação ao CR7 Que inclusive o contrato, né, ele não é só pra que ele tenha a sua atuação nas quatro linhas Tem também um planejamento visando o futuro, né, Kine? Exatamente, vai ser conselheiro do clube depois que pendurar a chuteira a partir de 2025 pra 2026 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 Obrigado.